Agora eu coloco três brancas, estamos na nona fileira, nona décima, três brancas. Nessa mesma onde tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó, e puxo as três brancas, e vou andar com a agulha nessas três mesmo também, e uma preta da base. Ó, toda vez vai ser assim, tá, meninas e meninos? Então, ando três aqui, agora eu vou colocar duas brancas, ó, duas brancas, e vamos iniciar o M aqui. Duas brancas, e entro aqui, ó, tá saindo na preta da base, coloco duas brancas e entro nessa aqui, ó, da lateral aqui, puxo. Agora eu ando, essa preta da base sai nessa branca aqui, ó, do meio pra fora, assim com a agulha, ó, e puxo. Aperto bem, agora eu coloco duas pretas, ó, duas pretas, e entro aqui, ó, na branca da base com duas pretas. Puxo, e saio nessa branca aqui, ó, do meio pra fora, puxo, e vou andar essas duas pretas, e uma preta da base, e vou finalizar essas duas com duas brancas. Finalizei aqui, ó, com duas brancas, ó, duas brancas e duas brancas, né? Parei aqui na primeira pérola, virei a minha capinha. Agora estamos na décima primeira fileira. Vou colocar três pérolas brancas. Onde tá saindo meu fio, eu entro com as três pérolas brancas, ó, que é toda viradinha, é assim, ó, três brancas, puxo meu fio. Lembrando que esse vídeo vai dar umas duas ou três partes, tá? Se vocês quiserem assistir todas, deixar uns comentários aí. Vou andar nas três pérolas brancas que eu acabei de colocar, e uma branca aqui, ó, da minha base. Ó, dessa forma. Puxo. Agora vou colocar uma branca e uma preta, ó, e vou entrar nessa branca do meio, ó. Tá saindo na branca da base, vou colocar uma branca e uma preta, ó, e tô entrando na branca do meio, puxo. Agora eu ando nessa branca do meio, da base, né, e saio na branca aqui do meio. Puxo. Vou colocar agora duas pretas. Tá saindo aqui na branca do meio, ó. Vou colocar duas pretas e vou entrar aqui, ó, na preta da base. Que esses que fica pra cima eu chamo de base, ó. Entro aqui, puxo, aperto bem, e saio nessa branca aqui, ó, do meio pra fora com o meu fio. Vou andar a minha agulha nessas duas pretas que eu acabei de colocar, e uma branca aqui da base. Puxo. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó, uma branca e uma preta. E vou entrar aqui, ó, na preta do meio. Tá saindo na branca da base. Coloco uma branca e uma preta. E entro aqui, ó, na preta do meio. Puxo. Agora ando na preta da base e saio na branca do meio aqui pra fora. E finalizo com duas brancas esta fileira. Ó, coloco duas brancas. E entro aqui na branca da minha base. Com duas brancas. Essa capinha de caneta aqui, tô fazendo. Graças à minha seguidora aqui do meu canal, a Selma. Ó, e vou sair nessa branca aqui do meio pra fora. Que ela é corintiana roxa. Pedi a opinião dela, ela gostou. Então, devido a isso, tô vindo aqui gravar. Quem tiver sugestões também, mandem aqui no WhatsApp, ó. Que tem um WhatsApp aqui do canal. Vocês podem mandar sugestões, elogios, críticas. Tá? Ideias, tá? Muito bem-vindas. Passa a passos feitos aqui. Vídeos, trabalhos feitos através dos vídeos aqui do meu canal. Eu gosto muito de ver e compartilhar. Aqui eu dei uns três nozinhos. E vou esconder o nó dentro de alguma pérola. E vou pegar outro fio e viro já a minha... A minha capinha, tá? Vou vir aqui pra décima segunda fileira, que é essa primeira aqui. Deixa eu só... Bom, vamos pra décima segunda fileira. Tá saindo aqui, ó. Agora, nessa primeira pérola aqui. Vou colocar três pérolas brancas. E vamos continuar fechando o M. Essa última perninha do M, se não me falha a memória, a gente vai fechar ele somente quando for fechar a tampinha da caneta. Vai ter um momento que vai ter que pôr uma pérola preta. Porque o M é mais difícil de enquadrar ele aqui, né? Nessas capinhas. Aqui foi porque eu escondi o nó, ficou duro pra passar o fio, ó. Mas, com muito cuidado, vocês tentam... Se vocês não emendarem o fio, né? Como eu emendei aqui, ó. Tive que passar meu nó que eu escondi aqui. Agora, eu vou andar com a minha agulha dentro das três pérolas que eu acabei de colocar. As três pérolas brancas. Ó. E uma da base, que aqui no caso é minha preta, ó. Na primeira perninha aqui do M, eu já entro com agulha, né? Ó. Puxei. Agora, eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. Tá saindo na preta da base. Entro aqui na branca do meio, ó. Com duas brancas. Puxo meu fio. Aperto bem. Quem não é inscrito aí, se inscrevam aqui no meu canal. Deixem o joinha. Compartilhem. Comentem aí, tá? Vou sair na preta da minha base. E saio na branca aqui do meio pra fora. E lembrando que esse vídeo talvez dê mais de duas partes. Tomara que dê duas, mas se der três, eu vou tá deixando na capa dos vídeos as partes, tá, gente? Que tem gente que se confunde aí. Tá na terceira parte do vídeo perguntando cadê o restante do vídeo. Você tá na terceira parte, tem a primeira e a segunda, né? Ó, tá saindo nessa branca aqui do meio. Vou entrar aqui, ó. Na preta da base. Com duas brancas. Dessa forma aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui do meio pra fora. Também puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa branca, nessa branca e na preta aqui, ó. Da minha base. Puxo. E agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó, uma branca, uma preta. E vou entrar aqui, ó. Tá saindo na preta da base. Entro na branca do meio com uma branca e uma preta. Puxo. Aperto bem, ó. Já tô indo pra outra banda do M, né? Saio nessa preta do meio da base pra fora e na branca. Pra fora. Do meio aqui pra fora. Puxo. Sempre apertando bem. Agora eu vou colocar duas pretas. Ó, duas pretas. Tá saindo aqui na branca do meio. Entro na branca aqui da base, ó. Com duas pretas. E puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Também sempre apertando bem. E vou parar aqui, ó. Nessa primeira preta. E vou virar, né? Que eu vou fazer a décima terceira fileira. Agora estamos na décima terceira fileira, né? Tá saindo nessa primeira pérola preta aqui, ó. Agora eu vou colocar duas brancas e uma preta. Ó, duas brancas. Uma preta. Aqui onde tá saindo meu fio, eu entro com a agulha. Nessa mesma pérola, ó. Com duas brancas e uma preta. Puxo. Aperto bem. E volto com a minha agulha dentro das três pérolas. Que toda viradinha é assim, tá? Vocês vendo aí desde o começo, vocês vão ver. Todas as capas também é assim. Então, andei nas duas brancas e na preta que eu acabei de colocar. E uma preta aqui da minha base, ó. Tô andando com a agulha. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó, uma branca, uma preta. E vou entrar com a agulha aqui, ó. Na preta do meio. Tá saindo na preta da base. Entro na preta do meio com uma branca e uma preta. Puxo. Ó, aqui já formou três perninhas do M, né? E é cinco. Então, quando eu for fechar essa capinha aqui nessa direção, eu vou pôr uma pérola preta aqui. Bem nessa direção. Só aqui, quando for fechar. Agora eu ando na preta da base e saio na branca do meio aqui pra fora, ó. Com a agulha. E até o final dessa fileira, eu vou colocar tudo branca. Assim, dessa forma, ó. Pego duas brancas. Tá saindo aqui na branca do meio. Entro na branca da base, ó. Com duas... Com duas brancas, ó. Dessa forma. Puxo. Saio nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Também puxo. Ando essas duas brancas que eu acabei de colocar em uma preta aqui da base. E coloco duas brancas e duas brancas pra finalizar esta fileira. Ó, meninas. Vamos finalizar com tudo branco, ó. Essa fileira aqui é a décima terceira. Virei. Parei na primeira pérola aqui. Agora, é a décima quarta fileira. Eu vou fazer tudo branco. Então, eu coloco três pérolas brancas. Entro aqui, ó. Na primeira pérola, onde tá saindo o meu fio. Eu entro com as três brancas. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando com a agulha de volta, né? Dentro das três brancas que eu acabei de colocar. E uma branca da base. Daí, aqui eu vou colocar duas brancas, duas brancas, duas brancas e duas brancas. Até o final vai ser tudo branca, né? Meninas, ó. Fiz a décima quarta fileira, ó. Tudo branco. Agora, acho que é a décima quinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 nove. Décima quinta. Agora, começa a iniciar o I, né? Então, eu vou colocar duas pérolas brancas e a preta. Já estamos finalizando, né? Falta só o I e o T, né? Então, aqui, coloco duas brancas e uma preta. Nessa primeira aqui, da décima quinta fileira, ó. Nessa primeira, onde tá saindo o meu fio, que é a da base, né? Eu entro com essa combinação de cores. E volto a minha agulha dentro dessas três pérolas. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Volto com a agulha. Agora, que tem hora que o fio enrosca, né? Onde não é pra enroscar, ó. Eu já tô iniciando o I aqui, ó. Então, eu volto a minha agulha dentro dessas três pérolas que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da base, ó. Uma branca aqui da base. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. E vou entrar aqui na preta do meio, ó. Tá saindo na branca da base. Ó. Coloco uma branca e uma preta. E entro na preta aqui da lateral, ó. Puxo. E agora, até o final dessa fileira, né? Vai ser tudo branco. Agora, eu ando na branca da base e saio na branca do meio. Puxo no fio e vou colocar duas brancas. Ó. Coloco duas brancas. Tá saindo aqui na branca do meio. E entro na branca aqui da base, ó. Com duas brancas. E até o final dessa fileira aqui, décima quinta, vai ser tudo branco, ó. Saio na branca aqui do meio e finalizo mais duas com... Ó. Finalizei com tudo branco, ó. Tá vendo assim? Restando essa fileira aqui. Agora, eu viro, paro aqui na primeira pérola. Vamos pra décima sexta fileira. Coloco três pérolas brancas. Tá saindo aqui nessa primeira. Nessa primeira mesma, eu volto com a agulha. Com três pérolas brancas. Puxo... Puxo... E volto com a agulha dentro de todas. Dentro de todas as três brancas. E uma branca aqui da base, né? Sempre tem que tá fazendo isso pra tá caminhando com o nylon entre as pérolas e fazendo a sequência. Agora, eu vou colocar duas brancas novamente aqui no fio. Ó. Duas brancas. Tá saindo aqui na branca da base. Eu entro aqui na branca do meio, ó. Com duas brancas. E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio com a agulha na branca da base. Saio nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Puxo. Sempre apertando bem. Agora, pra dar a sequência do I, né? Vou colocar duas pretas. Ó. Duas pretas. Tá saindo na branca aqui do meio. Coloco duas pretas. E entro aqui na preta aqui, ó. Na branca, quer dizer, da base aqui. Puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui do meio pra fora. Também e puxo. Agora, eu ando nessas duas pretas que eu acabei de colocar. E uma preta da base, ó. Dessa forma. E vou finalizar essas duas aqui com duas brancas. Então, coloco duas brancas. Tá saindo aqui, ó. Na preta da base. Coloco duas brancas. Entro aqui na branca do meio. E puxo. Saio nessa preta aqui, ó. Da minha base pra fora. E nessa branca aqui do meio também, ó. Puxo. E finalizo. Com duas brancas. Com duas brancas, essa fileira. A décima sexta, né? Agora, vamos pra décima sétima fileira. Ó, coloco duas brancas. E entro aqui na última, né? Da branca aqui da minha base, ó. E puxo. Sempre apertando bem. Agora, saio nessa branca aqui, ó. Do meio. Puxo. Ou, se vocês tiverem dúvidas, dá uma pausa. Volta um pedacinho. Aqui tem três pontinhos. Tem como reduzir a velocidade do vídeo, tá? Deixar mais lento. Ou até mesmo melhorar a qualidade do vídeo, tá? Ó, virei. Agora, vamos pra décima sétima fileira. Tá quase acabando, né? Vamos pra décima sétima fileira. Vou colocar uma branca. Uma preta. E uma branca. Porque já vamos iniciar o T, né? E daí, já é a última consoante aqui. Ó, tá saindo aqui nessa última branca aqui. Virei, né? A capinha já tá na primeira, quer dizer. Coloquei uma branca, uma preta e uma branca. Nessa mesma, onde tá saindo meu fio. Eu vou entrar com a agulha. Né? Agora, aqui mesmo, eu já entro com a agulha. E puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Agora, eu ando nessas três pérolas que eu acabei de colocar. Na branca, na preta, na branca. E uma branca aqui da base, ó. Puxo. E vou colocar duas brancas. Ó, coloco duas brancas. Aqui, na branca da base, onde tá saindo, eu coloco duas brancas e entro aqui, ó. Na branca aqui do meio. E puxo. Sempre apertando bem. Agora, eu ando nessa branca aqui da base e saio nessa branca aqui do meio pra fora. Também puxo, aperto bem. Agora, eu coloco uma branca e uma preta pra finalizar aqui o I. E ainda falta o pinguinho do I, né? Então, na próxima fileira eu faço o pinguinho do I. Ó, tá saindo aqui na branca do meio. Coloco uma branca e uma preta. E entro aqui, ó. Nessa preta aqui da base. Com uma branca e uma preta. Puxo, aperto bem. E saio nessa branquinha aqui do meio pra fora, ó. Também puxando e apertando bem. Agora, eu ando nessa branca, nessa preta e na branca aqui, ó. Da base. Puxo. Aperto bem. E vou colocar duas brancas. Ainda coloco branca, tá? Pinguinho, acho que vai ser na próxima fileira. Deixa eu ver aqui. Coloco duas brancas. E entro aqui, ó, na preta. Tá saindo na branca da base. Entro na preta do meio, ó. Com duas brancas. Puxo. Aperto bem. Agora, ando na branca da base e saio na branca do meio aqui pra fora. E finalizo esta fileira com duas brancas. Né? Agora, vamos pra décima oitava fileira. Ó. Coloquei duas brancas. E entro aqui na última aqui, ó. Da minha base com duas brancas. Puxo meu fio. Saio nessa aqui, ó. Pra fora. E vou parar nessa aqui, ó. Paro nessa aqui. E vamos pra décima oitava fileira. Que eu vou colocar três brancas e uma preta. Que essa preta vai ser o pinguinho do I. Então, coloco três brancas, uma preta. E entro nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. E eu entro, ó. Com duas brancas e uma preta. Puxo. Ó lá. Ficou o pinguinho do I. Tá vendo? Aqui fiz o chapéuzinho do A. Só que o M. Que quando fechar, que eu vou fazer uma outra bolinha preta aqui. Pra dar a distância certa. Agora, ó. Eu ando dentro dessas... Três pérolas. Eu coloquei as duas brancas e a preta. Ando uma branca aqui, ó. Da base. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco duas brancas. Já vamos começar a iniciar o T, né? Ó. Duas brancas. E entro aqui, ó. Na preta. Tá saindo na branca do meio. Entro aqui, ó. Na preta. Ou, tá saindo na branca da base. Entro na preta aqui do meio com duas brancas. Puxo. Agora, eu ando essa pérola branca da base e saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. E o próximo vídeo vai ser a tampinha, tá? Que é do time do Corinthians. Aqui que eu tô fazendo. Vou procurar fazer de todos os times, tá, meninas? Mas, ó. Com muita calma, tá? Devagarzinho eu vou fazendo, viu? Agora, eu vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. Tá saindo aqui na branca do meio. Entro na branca aqui da base, ó. Com duas brancas. Ó. E puxo. Opa. Puxo. Sempre apertando bem. Desculpa aí que saiu do foco aqui. Puxo. Agora, saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Também puxo. Vou andar essas duas brancas que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da base. Nesse sentido. E aqui eu vou colocar três pretas. Ou duas pretas, desculpa. É duas. Duas pretas. Tá saindo na branca da base. Entro na branca do meio aqui, ó. Com duas pretas. Puxo. Lembrando que aqui tem três pontinhos, ó. Tem como deixar mais lento o vídeo. Pra quem não tiver conseguindo fazer. Com a minha explicação aqui. Agora, eu ando essa branca do meio da base e saio na preta do meio. Aqui pra fora. E finalizo essa fileira com duas brancas. Lembrando que essa capinha aqui, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Branca com nome preto. O preto e branco e vermelho. O preto, igual eu fiz a primeira lá, né? Com as letras brancas. Abusando a criatividade, tá? Tá saindo na preta aqui do meio. Coloco duas brancas e entro na preta da base. Na última aqui da fileira. Puxo. E aqui, saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. E vou parar nessa daqui, ó. Nessa primeira aqui. Última, né? E já viro, ó. Já viro. Agora, vamos iniciar. Finalizar o T, né? Agora, acho que é a décima nona fileira. Então, eu vou colocar três pérolas brancas. Porque é a viradinha. Ó. Três brancas. Lembrando que a parceira aqui do meu canal vende essas pérolas. Super de confiança. Ela é aqui de São Paulo, tá? Mas entrega pra toda a região aí do Brasil. Nordeste, tudo. Mediante ao frete, né? Vocês podem chamar aqui nesse WhatsApp. Ela vende toda a numeração de pérolas. Fio acetinado, pérola craquelada. Super recomendo. Nunca tive problema com ela. Nem na entrega e nem na mercadoria. Tá saindo essa primeira pérola aqui da décima nona fileira. Vou colocar três pérolas... É... Branca. E vou entrar aqui nessa mesma e vou puxar meu fio. É a décima nona fileira. Volto a minha agulha dentro dessas três pérolas que eu acabei de colocar. Desculpa aí algum barulho, gente. E vou andar a preta aqui, ó. Da minha base. E puxo. Agora aqui nós já vamos dar sequência ao T, né? Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Ó. Uma preta, uma branca. E vou entrar aqui. Tá saindo na preta da base. E entra aqui na branca do meio. Com uma preta e uma branca. Puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta da base e saio nessa... Nessa preta aqui do meio, ó. E puxo. E saio com a agulha assim, quer dizer. Puxo. Agora eu vou colocar duas pretas. Ó. Duas pretas. E vou entrar aqui, ó. Nessa... Nessa branca aqui da base, ó. Colocar duas pretas. E vou entrar aqui na branca da base. Puxo. Aperto bem. E vou sair nessa preta aqui, ó. Do meio pra fora. Saio aqui do meio pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa preta. Nessa preta do meio. Nas duas pretas que eu acabei de colocar. E a branca aqui, ó. Da minha base. Puxo. E finalizo com duas brancas. Tudo branco, né? Esse restante dessa fileira. Ó. Coloco duas brancas. Tá saindo na branca da base. Entro na preta do meio aqui, ó. Com duas brancas. Puxo. Aperto bem. Opa. Aperto bem. Saio nessa branca da base. E saio nessa branca aqui do meio pra fora. E finalizo essa última fileira. Essa última dessa fileira, né? Com duas brancas. Brancas. Ó. Duas brancas. E entro aqui, ó. Tá saindo na branca do meio. Entro na branca da base aqui, ó. Com duas brancas. E puxo. Puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Também puxo. Aperto bem. E vou parar aqui, ó. Nessa branca aqui da base. Viro. Também puxo. Agora vamos pra décima. No... É... Vigésima fileira. Vigésima. Vou colocar três pérolas brancas agora aqui na viradinha. Ó. Já viramos. Coloco três pérolas brancas. Aqui, ó. Nessa primeira onde tá saindo meu fio. Eu coloco três brancas e entro aqui, ó. Puxo. Aperto bem. E ando aqui, ó. Nessas três que eu acabei de colocar. Ó. E uma branca da base. Aqui assim, dessa forma. Agora eu vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. Tá saindo aqui na branca da base. Entro aqui, ó. Na branca do meio. Com duas brancas. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa branca da base. E saio nessa branca do meio aqui pra fora. Também puxo. E aqui eu vou finalizar o T, ó. Vou colocar uma branca e uma preta. Ó. Uma branca. Uma preta. E vou entrar aqui, ó. Tá saindo na branca do meio. Entro na preta da base, ó. Com uma branca e uma preta. Ó. Pra finalizar aqui. O T, né. Puxo. Saio nessa. Branca aqui pra fora. Aperto bem. E ando. Essa branca. Essa preta aqui do meio. Que eu acabei de colocar, né. A branca e a preta que eu acabei de colocar. E uma branca aqui, ó. Da minha base. Puxo. Aperto. Puxo todo o meu fio. E vou colocar duas brancas. Finalizar essa fileira com tudo branco. Então, coloco duas brancas. Tá saindo na branca da base. Entro aqui na preta. Aqui do meio, ó. Com duas brancas. Puxo. E saio nessa branca da base. E nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Ó. Puxo. Puxo. Aperto bem. E vou colocar duas brancas pra finalizar esta fileira. E a última fileira, que é a vigésima primeira. Eu vou fazer tudo branco. Da ponta até a ponta, tudo branco. Ó. E vou entrar nessa última aqui e vou puxar. Saio nessa branca aqui pra fora. E agora, essa próxima fileira, eu vou fazer tudo branco. Aqui, meninas. A vigésima primeira, eu fiz tudo branco. E a última, tá? Ó, como ficou. Ele não fica muito alinhadinho, assim. Devido ao M, tá? Se eu pôr o M mais pra cima, de qualquer forma, vai ficar... Essa primeira perninha vai ficar bem aqui. E essa outra terminaria aqui, né? Mas foi o máximo que eu consegui. Espero que vocês tenham conseguido e gostem aqui. Vou deixar uma pausa aqui. Vou dar um zoom. Pra quem quiser, de repente, fazer um print aqui, ó. Quem quiser, põe timão. Quem não quiser, pode pôr o nome do marido, do filho, da filha aqui. E a tampinha faz com o símbolo do Corinthians, né? Então, agora, vou fechar. Pra fechar, tem que cuidar, né? Se fechar assim, ó. Fica ao contrário o nome, né? Mas tem que fechar assim, ó. O nome tem que ficar pra fora. E essa dobratura aqui, pra dentro. E quando chegar bem aqui, ó. Nesse M aqui, eu vou colocar uma pérola preta pra dar a concordância da altura das pérolas, né? Então, meu fio tá saindo nessa pérola aqui, ó. Lateral. Número 4. Acho que eu vou até tirar o zoom, pra ver se fica mais fácil de entender. Aí, eu vou pegar uma outra pérola. Número 4. Sempre vou tá intercalando. Por isso que quando a gente começa com a base de 5, né? De largura. Aí, quando fecha, fica 6. Devido a essa pérola que a gente fecha aqui. Tá saindo nessa pérola aqui, ó. Número 4. Coloco uma 4 aqui. E entro aqui, na mesma direção. Tá saindo de um lado. Entro do outro. Intercalando com a pérola 4, ó. Agora, eu coloco outra pérola 4 branca. Tá saindo desse lado. E entro do outro lado, intercalando com a 4 branca. Tá vendo? Não tem muito segredo. Eu já ando essa anterior aqui. E a próxima aqui, ó. Tudo vai ficar bem um canudinho, né? Vou fechar esse canudinho aqui de pérolas com a pérola número 4 branca. E puxo, ó. Aperto bem, puxo. Ó. Sempre apertando bem, puxo. Agora, tá saindo desse lado. Ó. Tá saindo desse lado. Coloco uma 4. E entro do outro lado, ó. Pra quem não sabe fechar, ó. Não tem segredo, ó. E entro do outro lado. Tá saindo de um lado. Entro do outro. Puxo meu fio. Agora, eu ando nessa 4 anterior. E assim, eu vou fechando até... Quando chegar aqui no M, eu venho mostrar pra vocês onde eu vou pôr a perninha, né? Ó. Ando essa desse lado. Essa anterior. E a próxima, ó. Já pra ir fechando. Tá vendo, ó? Já pra ir fechando. E puxo. Em todos os vídeos meus, eu ensino um pedacinho. Tá, meninas e meninos? Aí. Pro vídeo também não ficar muito comprido, né? E muitos já sabem fechar. Esse aqui é mesmo pra quem não sabe. Como fecha esse canudinho aqui de pérolas, né? Ó. Tá saindo desse lado aqui. Coloco uma 4 e entro desse lado aqui, na mesma direção. A única diferença é que eu vou pôr uma pérola 4 no meio. Pra ela ir ficando no meio aqui no espacinho, né? E já ir fechando, ó. Tá vendo? Ela vai ficando. E não tem problema. Amassar assim o canudinho, ó. Depois é só apertar assim e fica normal. Tá? Ó. Tá saindo aqui. Entro nessa aqui, ó. Interior. Puxo. Vou andar essa desse lado, essa do meio e a próxima. E assim eu vou fechando até chegar aqui, ó. Na perninha do M. Onde eu vou colocar a preta que eu venho mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui, meninas e meninos, ó. Já fechei um bom pedaço. Cheguei aqui, ó. Na distância onde tá o M, né? Passei desse lado de cá, na pérola preta do M. Da segunda perninha do M que eu tô falando, tá? Não é a primeira, ó. A segunda, que tá perto do I. Coloco uma preta e tá saindo desse lado, entro do outro lado. A única diferença é que eu vou intercalar aqui com a preta, ó. Pra fechar de cinco, ó. A perninha do M. Ando essa anterior aqui. Puxo e vou continuar fechando até o final com tudo branco, ó. Ando essa preta do M anterior, essa do meio que eu coloquei agora e a próxima aqui. E até o finalzinho aqui eu fecho com tudo branco. Aqui, meninas, ó. Já fechei. Tô aqui na última aqui, ó. Fiz um canudinho, ó. Tá vendo? Um canudinho de pérolas, ó. Como ficou em branco com as letras pretas, ó. Aí como a gente amassa pra costurar, é só fazer assim, ó. Que volta ao normal, tá? Agora aqui, o fundo aqui da tampinha, pode ser pra caneta, pra lápis, tá? Vocês façam, coloca onde quiser. Serve tanto pra caneta como pra lápis. Ó, vou andar em todas essas seis pérolas que fica aqui, ó. Nessa, nesse círculo, né, aqui, ó. Volto a minha agulha nessas seis pérolas pra fechar aqui a bundinha aqui da caneta, da capinha, né? Puxo bem, ó, pro meu círculo ficar bem fechadinho, ó. Forma um módulozinho aqui de seis, ó. Puxo, aperto bem, vou dar uma laçadinha aqui pra não ficar abrindo esse círculo aqui, ó. Ó, essa circunferência aqui que eu fiz, ó. Esse módulozinho, ó, de seis. Fiz um módulozinho aqui de seis, dei um nozinho. Vou pegar uma pérola preta. Aqui, só pra fechar aqui, mas quem quiser fechar com branca, pode fechar também, tá? Que eu que gostei pra diferenciar um pouco. Então, tô colocando uma preta, tá saindo aqui. Volto com a agulha de novo, nessa preta, pra ela ficar bem centralizada. E saio aqui, ó, na outra pérolazinha aqui do lado. Agora, eu vou caminhar com o meu fio aqui meio aleatoriamente. Entre as pérolas aqui, vou dar uns dois nó. E arrematar. Aqui é super fácil, ó. Vocês vão caminhando com o nylon, né? Só pra esconder o nó aqui, ó. Vou andar aqui nessa preta. Nessa outra preta aqui. Vai, vou dar uma laçadinha aqui, ó. Aperto bem meu nó. Vou andar mais um pouco com ele, ó. Entre as pérolas aqui é meio opcional, tá? O jeito de fazer o acabamento e arrematar. Ó, tô andando mais um pouco aqui. Vou andar nessa aqui também. E aí, vocês vão fechando do jeito que vocês acham correto. Eu gosto de andar um pouco com o fio, porque... Pra não ficar muito rente ali, pra não arrebentar, né? Aqui, ó. Vou dar um outro nó aqui. Aperto bem. Ó. Já vou esconder o nó aqui, ó. Dentro dessa pérola de cá. Ó, puxo. Escondi. E corto o meu excesso. Ó, comecei aqui e já vim parar aqui no meio. Só pra fazer meu acabamento, né? Agora eu vou pegar caneta ou um lápis que vocês tenham aí, ó. Vou enfiar dentro da capinha. Ó, serve tanto pra lápis como pra caneta, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado. Ó como ficou. Timão. Devido ao M, não fica alinhado aqui. Mas os outros estão tudo alinhadinho. Só o M, que fica meio desproporcional na minha percepção aqui um pouco. Ó, e a tampinha, ó. Eu posso tanto pôr essa tampinha com fundo branco, né? Aqui nessa capinha toda branca. Ó como fica bonito. Ou como eu posso pôr na capinha preta também, ó. Vendo com fundo branco, posso colocar aqui na capinha também, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. O próximo vídeo vai ser a tampinha, tá? E as partes aqui, eu vou deixar tudo aqui no izinho. Parte 1, parte 2, parte 3, que der, né? E outros vídeos, outras sugestões de vídeo aqui. Também nesse izinho e na tela final aqui, tá bom? Então, obrigada quem ficou comigo até aqui. Um beijão, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, que é a tampinha.